Aos 47 anos, Bianca Rinaldi esbanja boa forma ao postar foto de topless e fio dental. Bianca Rinaldi mostrou que está em ótima forma aos 47 anos de idade. Na quinta-feira, 17, a atriz surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto em que aparece de fio dental e fazendo topless à beira da piscina. Saudade de ter liberdade para tomar sol como eu quiser, escreveu ela na legenda do post. O clique em deu muitos elogios dos fãs e admiradores de Bianca. Como linda demais, mulher maravilhosa, perfeita, deusa. Foram alguns dos adjetivos deixados pelos usuários. Veja a publicação de Bianca Rinaldi. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.